Ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff assistiu no Palácio da Alvorada o filme O Menino e o Mundo, que contou com financiamento público e vai concorrer ao Oscar. A presidenta usou as redes sociais para elogiar o filme. Pelo Twitter, ela postou fotos da sessão no Palácio da Alvorada, parabenizou o diretor pelo trabalho e disse que vai torcer para que a animação traga o Oscar para o Brasil. Depois da sessão, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, conversou com os jornalistas e disse que a presidenta Dilma acredita que o Brasil é um forte candidato a vencer a premiação. A presidenta ficou encantada com a qualidade do filme, que combina uma simplicidade de linguagem, ao mesmo tempo tudo é muito complexo. As imagens, o enredo, a trilha sonora. É um filme que não foi indicado pelo Brasil, foi escolhido, está entre os cinco que estão concorrendo. Tudo isso já é uma vitória tremenda e há uma possibilidade de o filme ganhar, de fato. Juca Ferreira disse ainda que o desempenho brasileiro é resultado de investimentos realizados nos últimos anos. Essa última safra do cinema brasileiro tem pelo menos uns dez filmes de primeiríssima qualidade, que ganham prêmios em todos os festivais internacionais e isso é muito bom para o Brasil. O diretor do longa, Lea Abreu, contou como foi assistir ao filme ao lado da presidenta. É sobretudo uma celebração desse momento tão importante do cinema brasileiro, da animação brasileira. É uma história construída por muitos braços, por muitos personagens. É uma história que vem de longe, da nossa retomada nos anos 90. É uma história que vem de longe, da nossa retomada nos anos 90. É uma história que vem de longe, da nossa retomada nos anos 90. É uma história que vem de longe, da nossa retomada nos anos 90.